Como se tornar a pessoa mais sortuda do mundo? Pode parecer estúpido sugerir que você pode aumentar a quantidade de boa sorte que você experimenta em sua vida. No entanto, há pessoas que estudaram pessoas sortudas e encontraram algumas semelhanças consistentes. Eles também notaram várias semelhanças entre pessoas infelizes. A sorte é em grande parte aleatória, mas existem maneiras de dar a si mesmo mais oportunidade de ser sortudo. Por exemplo, uma pessoa que passa mais tempo ao ar livre é mais propensa a ver um arco-íris. Uma pessoa que está interessada em arco-íris é mais provável que veja um, também. A sorte é tudo sobre percepção, clareza, ação, observação e oportunidade. Você pode realmente se tornar mais sortudo. Use bem estas estratégias. 1. Seja claro sobre o que é que você quer. O universo tem uma maneira de lhe trazer o que você deseja. Ou talvez seja apenas que você perceba as coisas que você valoriza. De qualquer forma, saber o que você quer é uma ótima maneira de aumentar as chances de experimentar o que é comumente visto como sorte. 2. Aproveite as oportunidades. Você nunca sabe o que pode acontecer quando você persegue uma oportunidade. Se você não fizer nada, você pode ter a certeza de que nada fora do normal vai acontecer. Tomar medidas aumenta exponencialmente a sua sorte. É difícil ser sortudo enquanto está sentado em casa assistindo TV. 3. Dê a si mesmo a chance de ser sortudo. O tipo de gente que ganha no bingo é o tipo de pessoas que jogam bingo. Se você quer ganhar na loteria, você tem que comprar um bilhete da loteria. Dê-se as melhores chances de se tornar sortudo. 4. Praticar a gratidão. A gratidão eleva seu humor e perspectiva. Também torna mais agradável estar por perto. Quando você coloca tudo isso juntos, praticar a gratidão pode torná-lo mais sortudo. 5. Siga o seu intestino. Às vezes é melhor seguir o seu intestino do que o seu cérebro. Seu sentimento intestinal, ou intuição, é impulsionado pela parte mais sábia de você. Deixe-o ter a sua palavra e veja o que acontece. A maioria das pessoas segue o caminho do menor desconforto. Tente seguir o seu intestino, em vez disso. 6. Seja positivo. As coisas boas são mais propensas a acontecer se você tiver uma atitude positiva. Quando você espera o fracasso, você nem sequer tentará. Quando você não tentar, nada de bom pode acontecer. Uma atitude positiva atrai a sorte, e uma atitude negativa persegue a sorte. 7. Pense proativamente. Ficar à frente do jogo parece ajudar a sorte, também. Quando você é apenas reativo, você está lidando com situações como elas acontecem. Muitas das maus sortes que experimentamos podem ser evitadas com o pensamento proativo. Uma atitude proativa sobre o mundo também pode ajudar a aproveitar ao máximo as boas oportunidades. 8. Seja de mente aberta. Quanto mais aberta você é, mais opções você tem disponíveis para você. Você pode se surpreender com o quão sortudo você é se você apenas abrir sua mente e seus olhos para todas as possibilidades. 9. Acredite em si mesmo. Acreditar em si mesmo traz mais oportunidades e opções. Quando você não acredita que você pode ser bem-sucedido, você vai falhar em fazer progressos de qualquer maneira significativa. Você pode tomar medidas para experimentar melhor sorte. Com uma atitude positiva e perspectiva, você pode ter mais do que você quer. Com uma mente aberta, você verá mais oportunidades que poderiam ser vistas como sorte. Saber o que você quer aumentar as chances de encontrá-lo ou maneiras de obtê-lo. Tudo o que você tem a fazer é dar a si mesmo a chance de ser mais sortudo. Obrigado por assistir. Curta esse vídeo e compartilhe.